No futebol é gol, no Sicred é show Futebol, pra gente no Sicred é show Fechou, e olha onde a gente chegou Eu vou, no palestão Sicred eu tô Até patrocinou, abriu a conta, é gol E olha a galera amada, escuta um recado, não perde a noção E através dessa canção, adqueta o bolso pro teu coração A vida é nossa e eu sempre fui dela Eu sou um artista, mas também em parcela Tem Sicred em toda São Paulo, se eu entro na agência, tô na passarela O FPJ tem valor, pro agro e pro empreendedor Com contas em dia eu tô rico de amor Agradeço ao Sicred, senhor No flow, pra gente no Sicred é show Fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou parceiro do Sicred, eu sou com ele quem contou Sicred, patrocinador oficial do Paulistão Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo A gente joga junto pra você vencer